Olha o contra-ataque do Flamengo, são dois contra o Brenner, Vinícius Júnior, esperto, tomou a frente, tenta chegar na área, passou pelo Emerson, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, GOOOOOOOL! Contra-ataque, a bola dividida, meio pro Everton Ribeiro, meio pro Fábio Santos, aí deu sorte o Flamengo na rebatida e na velocidade, bola caiu nos pés do Vinícius Júnior, deixou pra trás o Emerson, que é garoto, mas não acompanhou o Vinícius.